Olá, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Roku e como já dizia a música, são as águas de março fechando o verão e a gente vai fechar o verão também com casa de Sulane na praia, bonitaça aí pra você na verdade o verão já tá mais do que fechado gente, graças a Deus, pelo amor de Deus, eu tô assim ó, eu tô realizado gente, eu tô realizado então vamos de casinha na praia pra realmente a gente encerrar com essa maratona de calor que ninguém aguentava mais, tá bom? mas antes, é claro, eu vou fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal, se inscreva pra não ficar de fora de mais nada gente, deixa um like nesse vídeo que ajuda muito também e agora é o momentinho da nossa palavrinha aí da Instant Gaming a Instant Gaming é um site de venda de jogos onde vocês encontram milhares de títulos lá vocês encontram o The Sims 3 e o The Sims 4 com todas as expansões e o melhor, com um mega desconto olha isso, The Sims 3 base, por exemplo, de R$79, tá saindo por R$5 vou pegar o The Sims 4 rumo à fama, de R$209, tá saindo por R$76 após a compra, vocês vão receber um código de resgate aí é só abrir o EA App e no canto direito ir na opção resgatar código colhem ele aqui, cliquem em avançar e pronto o site é 100% seguro e caso vocês precisem tem suporte disponível 24 horas, 7 dias por semana e mais, no último dia de todos os meses acontece um sorteio no site pra participar é só criar uma conta na Instant Gaming e depois clicar em participar no link que vai estar aqui na descrição o vencedor vai poder escolher qualquer jogo do catálogo da loja e eu vou deixar o link da Instant Gaming aqui na descrição do vídeo comprem através dele porque não somente vocês vão economizar, como vão me ajudar muito e dito isso, é claro, não pode faltar a nossa leitura de comentário, gente comentário que foi deixado no vídeo de Speed Build passado da Ravina Moon adorei o comentário, gente, se liga acho que vou tentar sempre recomendar músicas nos comentários pra ajudar olha aí, porque no vídeo passado eu falei que o comentário ajuda demais e vocês podem comentar qualquer coisa, tá bom? vir num outro canal que ele pede pra comentar qualquer coisa, até receitas a Gil, inclusive, a Gil sempre deixa receita aqui, tá? me estimula tudo, minhas lombriga, tá? pão de queijo, batata russa, só coisa boa o importante é ajudar, dito isso Divide, eu acho que é Divide o nome da banda que a Ravina deixou e o nome da música é The Plot in You ouvi essa música, tá? achei pauleira, muito doido, muito legal o clipe bem bonitão também muito obrigado, Ravina, muito obrigado pela sugestão de música e pelo comentário também aí, porque sempre ajuda mesmo, tá? valeu e gente, se vocês quiserem deixar recomendações de música eu vou ouvir todas elas, tá? eu já fui uma pessoa muito mais de ouvir músicas nas minhas épocas áureas ali, de o quê? 2014, 2015, por aí, é? não faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo faz, né? faz uns 10 anos já, se a gente for pensar meu Deus do céu e assim, por que que eu estou um pouco parado de ouvir música? porque eu acho que o pop está morto, tá bom? vou trazer aqui essa... essa... essa preocupação gente, o pop morreu, tá? épocas áureas ali, The Fame Monster Loud, da Rihanna é... Teenage Dream, da Katy Perry o quê lá da Honey Bee, gente? do... eu não lembro da Honey Bee mas acho que era o do Countdown lá que tem aqui eu não lembro do nome do álbum maravilhoso também foi um pouquinho mais pra frente a Madonna lá trazendo as músicas lindas dela do álbum lá MDNA MDNA Britney Spears lá com I wanna go nossa, gente completamente fora do assunto do vídeo mas, gente, às vezes eu fico muito triste pensando que o pop está morto hoje em dia tudo as divas do pop só quer fazer o quê? e fazer roupa e fazer maquiagem acabou as músicas gente, fico triste com isso a única que continua na ativa é a Taylor Swift que também na época lá nossa, cara ai, gente, que saudade desculpa, tá? fugiu do assunto só queria completar rapidinho aqui, tá? que eu tava falando do pop mas assim, eu sou fanático por músicas dos anos 80 Modern Talking pra mim eu... eu piro, gente eu piro, de verdade ou então outras bandas lá Scorpions nossa é lindo é maravilhoso rock e pop dos anos 80 pra mim hoje em dia é o que me move porque realmente o pop atual eu juro que eu vou falar dessa construção agora tá? porque aqui é pra isso que eu estou aqui e é pra isso que vocês estão assistindo esse vídeo também me desculpa pela super fuga do tema gente, sim as águas de março chegaram fim de semana agora foi uma delícia gente, tempo cinza friozinho tá? eu sei que alguns locais assim, deu uns calorzinhos mas pelo menos não foi o calor que a gente tava tendo ali nos últimos dias mas por aqui deu até um friozinho mesmo gente, garoa tava perfeito hoje hoje já tá um solzinho lá fora já tá uma coisa assim sabe? não sei mas não tá nem 1% do que a gente tava passando ali umas duas semanas atrás então mesmo assim continua bem faceiro e essa casa é justamente a casa do verão a casa do veraneio a casa assim ó praianíssima daquele estilo que a gente imagina com telhadinho de palha tá? mas não tão absurdamente tradicional dentro dessa estética porque ela não chega a ser um bangalô digamos assim ela é uma casa que eu trouxe umas umas pegadas até moderna pra ela assim se tratando das estruturas porque realmente gente a estrutura dessa casa ela me passou muito uma vibe moderna a única coisa realmente assim que é mais praiana é o telhadinho de palha e um pouco das janelas ali muito abertas assim sabe a divisão de cômodos do interior com bastante conceito aberto também é uma vibe moderna mas mesmo assim eu acho que ela até se enquadra bastante no estilo casa praiana bangalô rústico assim sabe então ele transita entre esses dois estilos mas eu fiz essa mescla e eu amei eu fiquei assim ó faceiro eu gostei demais de como ficou gente ficou uma mansãozona assim pra vocês e é claro ela é uma casa residencial mas eu super sugiro vocês colocarem como um lote de férias já que a gente tem essa possibilidade aqui dentro do jogo então transforma ela gente eu sei que Sulani logo que saiu Sulani assim muitas pessoas falavam isso cara eu amei o mundo mas eu vejo ele como sendo mais um mundo de férias tipo por exemplo Granite Falls ou Selva Dourada nossa isso era o que só o povo falava assim só comentava Facebook assim no YouTube também sabe e de fato ele é um mundo que as vezes a gente fica um pouco cansado de jogar numa gameplay dia a dia ele fica um mundo muito próprio assim pra gente passar um feriadinho uma coisinha gostosa se passar um verão ali sabe então fica essa mega sugestão eu deixei realmente como um lote residencial porque eu gostei eu fiz ela com um ar muito pessoal pros quartos principalmente eu fiz quartos ali que parecem que tem pessoas morando e não que é um quarto de um hotel ou de uma casinha de aluguel uma coisa assim que são quartos mais basicões porque eu gosto de colocar um cacareco uma coisinha assim você sabe como é que é a coisa aí é isso pessoal a minha maior sugestão em relação a essa casa é adaptem claro vocês também podem fazer essas adaptações agora com os lotes de aluguel fazer de conta que é um resort sabe que é sei lá ela fica uma coisa meio mais casa mesmo sabe mas vocês podem fazer umas divisórias ali de cozinha áreas de convivência sabe comunitária fazer as alterações ali que eu acho que ela vai muito bem também lembrando aqui no canal já trouxe um mega resort aqui em Sulani no lote 50% 50% 50% meu Deus e ele ficou bem luxuoso ficou bem bonitão eu fiz ele inspirado em um hotel que existe lá em Dubai que agora eu não me lembro o nome do hotel mas é um hotel classiquíssimo eu falo no vídeo eu vou deixar o vídeo aqui no card tá pra vocês caso vocês queiram esse resort clica aqui no card mas eu falo o nome do hotel mostro fotos pra vocês gente ficou um luxo o exterior desse resort que eu fiz ele foi uma coisa muito demorada porque eu fiz tudo umas piscinas assim ó gente projetado umas coisas absurdas então baixe esse resort caso vocês queiram aproveitar ainda mais e é claro agora dá pra adaptar o resort com os lotes de aluguel também vai ficar brabo eu tenho certeza que vocês vão gostar onde que eu posso sugerir pra vocês também colocarem essa casa é claro na nossa segunda praiazinha mais bonita tem gente que pode até considerar a primeira tartosa lido vai ficar muito bem lá tá muito legal eu não sei se eu deixaria o telhadinho de palha talvez eu colocasse um telhadinho de telhas aquelas telhas mais marrom assim avermelhado sabe gente pra ficar uma vibe mais ali mediterrânea uma coisa que combina bastante com a nossa italiazinha né que é a nossa tartosa então vai muito bem lá vai vou falar as especificações da casa agora pra vocês lote que eu construí tá ali em cima o nome olha pior que dá pra enxergar daqui do jeitinho que tá é fim da telha não mentira é fim da linha porque eu abri ele agora há pouco também fim da lenha nossa aparece também não mas é fim da linha que eu sei desse daí tá lote fim da linha ele é um lote 100% de terra daqui de sulane então ele não pega a parte de água ele nem nada o tamanho dele é o tamanho mais visto e recorrente aqui dentro do jogo e acho que é o tamanho que eu mais tenho aqui no canal também que é o 30x40 ou 40x30 também né às vezes a gente vê mais 40x30 mas o jogo às vezes considera de um jeito às vezes considera de outro mesma coisa tá bom mas a parte boa então é que ele como é o tamanho mais comum de lote é mais fácil de vocês colocarem em outros mundos tranquilamente até se for fazer essa conversão de lote um pouco mais voltado pro mediterrâneo que é com a telhazinha lá assim de telha de marronzinha mesmo de argila digamos assim né gente de barro vocês podem colocar até em oasis springs tá que é um mundo 100% mediterrâneo e vai ficar bom também é bem versátil e assim ficou uma casa grande gente essa casa tá ampla tá grande vocês não vão poder reclamar porque tem muito quarto tem quarto no primeiro andar tem quarto no segundo andar e o total são 5 quartos eu tenho até que parar pra pensar primeiro andar quarto suíte mais genérico bem bonitão ali gostei desse quarto eu acho que ele é um dos meus preferidos sinceramente não eu acho que ele perde pro um que fica no segundo andar que é um quarto mais escuro mais preto assim sabe com madeiras bem escurona quase preta mesmo e bem praiano aquele ali também é uma suíte e eu achei que ele ficou muito luxuoso por conta desse preto assim sabe depois nós temos um outro quarto que é de casal então tá bem espaçoso mesmo depois temos um quarto de infante sim infante não troquei dessa vez e depois temos um quarto de criança cara pior que o quarto de criança ficou tão lindo com as janelas que eu coloquei lá que eu acho que talvez talvez ele esteja ali nos meus preferidos também vejam as imagens no fim desse vídeo que vocês vão ver que esse quarto ali ficou assim ó o de criança gente lindo tá muito lindo com as janelas assim essa janela de persiana ficou bem legal número de banheiros quatro banheiros também tem banheiro pra dar com pau nessa casita aqui tá ninguém vai passar vontade vocês tão vendo que eu tô fazendo o quiosque aí então também tem uma areazinha de festa bem trabalhada ali pra ter um lazer né claro porque se é férias gente se é solzão se é coisa assim a gente quer aproveitar beira da piscina churrasquinho de noite tá uma delícia e outra coisa meu povo nessa casa aqui eu abusei dos tons neutros um pouquinho puxado pro terroso que você sabe que eu me entrego pra essas cores assim então nessa aqui vocês vão ver uma casa anênica do jeito que eu amo ai roco mas eu não gosto tem que fazer com cor mas eu gosto eu amo gente eu sou apaixonado mesmo nessa aqui eu me entreguei pra essa minha vontade assim dessas tonalidades assim que eu acho que fica tudo muito calmo gente até porque é praia gente então a gente quer serenidade a gente quer paz na cabeça eu fiquei bem pensando isso sabe muita tonalidade clarinha e assim neutra puxado pro terroso que eu acho que dá muito conforto sério não briguem comigo gente mas essa aqui eu me puxei faltou falar o preço do loja pra você 173 mil simoleons tá bem barato por um tamanho de casa dessa aqui que cabe uma horda de gente morando é um preço bem ali atrativo bem atrativo gente uma coisa sobre o download vocês sabem que ela vai estar disponível somente no site do The Sims Resource e não na galeria e que ele vai estar aqui na descrição do vídeo uma coisa ela vai estar disponível somente na quinta-feira gente ia estar disponível hoje já pra vocês mas o que que acontece eles sempre testam todas as casas lá né e eles acharam um problema de rota que o sim não conseguia passar num cantinho ali e eu tive que fazer o re-upload da casa e cara pior que eu tinha testado toda ela e tava funcionando pra mim não sei o que que eu fiz se eu mexi depois de novo ou alguma coisa que aconteceu mas daí deu esse probleminha de rota e acabou que daí o download que ia sair na terça hoje vai sair só na quinta então me perdoem por isso gente eu sempre cuido bem certinho pra não dar esses problemas é raro de acontecer mas nessa aqui acabou acontecendo eu vou deixar bem certinho aqui na descrição também a data ali que vai estar disponível pra vocês baixarem tá mas é isso rolou esse pequeno atraso infelizmente mas é isso meus denguinho lindos eu espero que vocês estejam bem faceiros que essa semana seja uma maravilha pra vocês e que estejam mais animados agora com o fim do calor absurdo tá bom aproveitem demais essa casinha que foi feita com muito carinho pra vocês e também pra gente se despedir do calorão né vamos se despedir com um estilinho aqui não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos deixa aquele like brabeza que me ajuda demais porque nós nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau